Fátima Bernardes fugiu de casa, Fátima Bernardes mandou um beijo, Fátima Bernardes foi baleada, Fátima Bernardes chupando o dedo, glória a Maria, glória a Maria! Fátima Bernardes para presidente, Fátima Bernardes em carne e osso, Fátima Bernardes tem corrimento, Fátima Bernardes com o Ilemporo, glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes investe tudo, Fátima Bernardes com arroz lagrega, Fátima Bernardes é vagabunda, Fátima Bernardes tem caderneta, glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes cheirando cola, Fátima Bernardes com a pica dura, Fátima Bernardes experiência, Fátima Bernardes também é cultura, glória a Maria!